Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR. As reformas adotadas pelo governo federal reativaram a atividade econômica do país. É o que aponta o resultado na arrecadação de impostos apresentados hoje pela Receita Federal, que bateu recorde em junho e em todo o primeiro semestre de 2017. É o melhor resultado para um primeiro semestre em dois anos. A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e royalties, o valor pago por empresas que exploram riquezas minerais no Brasil, cresceu já descontada a inflação 0,77% nos seis primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016. Em números absolutos, o total arrecadado chega a 648 bilhões e 580 milhões de reais. A atividade industrial demonstrou uma recuperação forte e significativa neste mês, em relação ao mesmo mês do ano passado. A demanda, o consumo, também apresentou um forte aquecimento, e isso refletiu na arrecadação não só dos impostos que ensinem sobre a produção industrial, mas também o imposto sobre o consumo. E também a recuperação dos postos de trabalho, verificado nos últimos meses, está se refletindo na arrecadação previdenciária, que pela primeira vez este ano apresentou um resultado positivo de 1,24%, apesar do resultado ser um percentual baixo, é um resultado que deve ser comemorado e demonstra a retomada dos postos de trabalho, da atividade econômica. Este também foi o melhor junho desde 2015, com arrecadação de 104 bilhões e 100 milhões de reais. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, as receitas com impostos e contribuições federais cresceram 3,17%. Setores como o comércio atacadista, a fabricação de veículos, de equipamentos de informática, de produtos têxteis e de produtos alimentícios, foram os principais responsáveis por este avanço. A evolução das receitas é fundamental para que o governo atinja a meta fiscal, fixada este ano em um déficit de 139 bilhões de reais. Todas as medidas que foram adotadas influenciaram na arrecadação. A retomada da atividade econômica, neste primeiro semestre, é fruto, é resultado de todas as medidas que foram adotadas. E agora há pouco, o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, falou com jornalistas no Palácio do Planalto. O repórter Paulo Laçalva acompanhou e tem mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Carolina, o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, disse que nesta quinta-feira, no fim da tarde, o presidente Michel Temer embarca para Mendoza, na Argentina, onde participa na sexta da 50ª reunião de cúpula do Mercosul. Segundo o porta-voz Alexandre Parola, o presidente Michel Temer vai abordar com os outros presidentes dos países, membros e associados do bloco, os ideais que estiveram na origem do Mercosul, como, por exemplo, a integração econômica, a democracia e o respeito aos direitos humanos na região. Outro assunto que fará parte das intervenções do presidente Michel Temer durante a cúpula é a negociação de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Vamos acompanhar agora mais detalhes sobre a cúpula de Mendoza com a repórter Luana Karen. Um dos objetivos da 50ª cúpula do Mercosul é discutir uma aproximação com a Aliança do Pacífico, grupo formado por México, Chile, Colômbia e Peru para uma maior integração comercial. A situação política, econômica e social da Venezuela, que foi suspensa do bloco em dezembro do ano passado por não ter cumprido requisitos de adesão ao Mercosul, também deve ser discutida durante essa cúpula. A reunião do Mercosul também vai marcar a passagem da presidência temporária do bloco da Argentina para o Brasil, que vai ficar no comando pelos próximos seis meses. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, está em Washington, nos Estados Unidos. Na viagem, o Brasil quer buscar reforços de tecnologia para a área de segurança pública e aumentar a eficiência no combate ao crime e à violência. Em Washington, o ministro da Justiça fez uma palestra sobre independência e harmonia entre os poderes no Brasil, no centro Woodrow Wilson. Em conversa aos jornalistas, após a palestra, Torquato Jardim destacou que o Brasil quer ajudar no treinamento de policiais de países membros da OEA, a Organização dos Estados Americanos no Combate ao Tráfico de Drogas e de Armas. Na OEA, nós vamos fazer o convite que os países membros mandem seus agentes de segurança policiais especializados em antidroga e anti-arma para estudar no Brasil, fazer esse treinamento na Academia da Polícia Federal, que tem uma academia fantasticamente bem instalada e competente, reconhecidamente competente, para que haja essa comunhão de treinamento, tomou de obra comum para esse combate, que é terrível, né? Contra toda a violência que ocupa nossos países vizinhos e o nosso próprio país, só pode ser combatida com muita integração em tecnologia. Antes da palestra aqui no Instituto Brasil do Wilson Center, o ministro teve outros encontros em Washington. Nesta terça-feira, ele se reuniu com o diretor da ATF, a agência responsável pelo combate ao tráfico de armas e de explosivos dos Estados Unidos, e assinou um acordo de cooperação para o rastreamento de armas roubadas que entram no Brasil. É um problema muito importante, porque com a pacificação da Colômbia, armas pesadíssimas roubadas nos Estados Unidos começam a entrar no Brasil. E pela lei americana, eles têm a obrigação de acompanhar esse roubo, tentar encontrar essa arma onde estiver no mundo. Daí, esse uso de tecnologia. Mas faz parte do objetivo maior da viagem, que é buscar tecnologia no âmbito de segurança pública. Ainda durante a viagem, o ministro Torquato Jardim deve se reunir com o secretário de Justiça dos Estados Unidos, com o representante do Departamento de Estado norte-americano, e com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. De Washington, o ministro segue para Nova York. Na Organização das Nações Unidas, ele deve participar de reunião para tratar da situação dos refugiados. O presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que destina 102 milhões e 300 mil reais para a Polícia Federal normalizar a emissão de passaportes no país. O serviço de emissão de passaportes será normalizado assim que o valor for empenhado pelo Ministério do Planejamento e liberado para o Ministério da Justiça. Por falta de recursos, a emissão de passaportes convencionais, aqueles que têm validade de 10 anos, foi suspensa pela Polícia Federal. Desde o final de junho, a emissão estava restrita a passaportes emergenciais, com validade de um ano. Estes são utilizados, entre outros casos, para tratamento de saúde no exterior. Os recursos virão de contribuições voluntárias que o Brasil faria à ONU. Deste modo, não haverá a criação de uma despesa sem previsão de receita, e a Lei de Responsabilidade Fiscal segue sendo cumprida pelo governo. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho